E aí galera, estou aqui mais uma vez Para lhe dizer que eu estou construindo aqui um portão Um portão de lambri Galvanizado Estou no processo ainda Comecei agora Vou terminar ele, pintar E entregar o cliente Olha aí como é que ele está ficando É um socialzinho Pequeno Já vou continuar terminando ele É isso aí galera Vou terminar o portão Vou pintar ainda Vou terminar ele galera Vou só dar o acabamento agora E pintar Está tudo soldado Dá uma massinha aqui nessas brechinhas aqui Lixar Lixar, pintar e empregar o cliente Valeu galera Tchau Obrigado.